Bom dia, bom gente, já tô acordada faz um tempinho. Hoje é a prova do ambulatório, hoje é 17 horas. Eu consegui revisar muita coisa ontem e daí tô finalizando de revisar agora. Faltam três assuntos, são três assuntos um pouquinho grandes, mas que eu não pretendo demorar muito pra revisar. É isso, tô na preguiça aqui, mas tô aqui com o notes aberto já pra começar a estudar. Vou começar com gastropediatria, que é um dos temas que faltam. Agora é pré-prova. Já teve ambulatório e a gente tá esperando fazer a prova do bimestre. Olá, gente, já tô em casa. Hoje foi meio corrido, assim. Eu até cheguei cedo, mas a gente teve que começar antes por causa da prova do ambulatório pra ter tempo de atender todos os pacientes antes da prova. Essa prova foi só dos conteúdos, tipo, não dos conteúdos, mas das matérias que eu tive no ambulatório, assim. Então, tipo, claro, caiu coisa que eu não tinha estudado, porque eu não estudei, tipo, junicologia inteira. Mas foi bem tranquilo até, tipo, eles colocam os assuntos que a gente, tipo, os temas que a gente mais vê nos pacientes, assim, que é mais prevalente e tal. Então é super legal. Super legal não, né? Porque não é legal fazer prova. E ela vale só 20% da nota. Tipo, a maior parte da nossa nota é a avaliação do professor durante o ambulatório, né? E aí... Porque, assim, eles avaliam a gente o tempo todo. Eles avaliam a gente passando o caso. Eles avaliam as nossas ideias de... Nossas análises, né? Mas, no caso, tipo, os diagnósticos que a gente dá pro paciente em relação à consulta. Eles avaliam as condutas que a gente tomaria e eles sempre perguntam, tipo, se passa o caso. Fala, ah, paciente tal, tal, tô sentindo isso e isso de tal maneira. Aí, análise, você fala, ah, ele é hipertenso, diabético, tem angina e não sei o quê. E eles falam, tá, e o que você vai fazer agora? Tipo, que é a análise, né? Que é o plano. Então, tipo, eles sempre estão avaliando isso. Avaliam as tuas condutas. Avaliam a maneira que tu se porta no consultório. Tudo isso é avaliado. E essa nota, isso vale 80% da tua nota. Essa avaliação individual. Aí, você se pergunta, ai, mas como é que eles lembram da cara de todo mundo? Na minha faculdade, eles dão pros professores uma folha que tem a foto do aluno, né? Então, você manda uma foto e tem o nome e as competências que a gente tem que atingir no ambulatório. E aí, lá, eles dão a nota, avaliam. No conselho de classe, eles colocam a sua carinha no telão. E falam sobre você, falam que é o real sobre você. E aí, é isso. Amém? E aí, isso vale 80% e a prova vale 20% da nota. Que é mais pra gente ver mesmo, assim. Tipo, se tá estudando e tal, se consegue responder questões. E até acho bom, porque, tipo, prova de residência, você vai ter uma provinha, né? Dei, bom, pra lembrar um pouquinho como é que é fazer prova. E foi muito legal também encontrar as minhas amigas, porque a gente tá separadas agora. Nós somos um grupo de 10, 10, 9, 10 meninas. E aí, a gente se separou pro internato, porque tem que dividir em trios e duplas e quintetos, eu acho. Se não me engano. E aí, o nosso grupo acabou ficando separado. E daí, na prova, a gente se encontrou já. Foi bem legal. Fazia... Foi engraçado, parecia que a gente tava de volta pra sala de aula, assim. Todo mundo junto. E aí, agora, gente, eu tava com a minha mãe discutindo uns assuntos de uns novos projetos que tão vindo por aí. E agora eu vou mexer mais em coisas do canal mesmo. Hoje eu não vou estudar, não. Porque ontem eu estudei bastante. Hoje de manhã também estudei. Dei uma revisada legal pra prova. Vou ler pra vocês. E aí... As 8 horas eu tenho pole. E aí... E aí... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto